Obrigado a senhora presidente, parabéns pelo pedido de informação, vereadora Gladys. E eu acho estranho a compra da caminhonete diesel, cabine dupla 4x4, porque a gente não vive no Pantanal, a gente há tempos atrás aqui aprovou nessa casa entrega de patrolas, as estradas interior estão todas boas, eu não entendo para que uma caminhonete cabine dupla diesel para a Secretaria de Educação, eu não entendo o que eles querem fazer com a caminhonete, se fosse para carregar carga, comprava uma van pelo mesmo valor, uma van furgão, seria muito mais útil e caberia muito mais carga. Quanto à inclusão digital, ela é importantíssima para essa cidade, eu acho que é um acerto do governo modernizar as escolas, só que uma preocupação minha é que muitas escolas não tem nem PPCI, e infraestrutura para botar carga elétrica, a gente já tem problema aqui dentro da câmara com carga elétrica, a gente sabe que é perigoso o incêndio, será que as escolas estão adaptadas para 20 alunos numa sala de aula ter 20 tomadas, aguentar a carga para ligar esses Chromebooks, já tem internet em todas as escolas, como é que está a estrutura das escolas? Então a gente vê que faltam vagas, mais de 200 crianças estão sem escolas no município, a gente sabe que falta manutenção nas escolas, a gente precisa de novas escolas, então a gente tem que eleger prioridades, a gente sabe que inclusão digital é importantíssima, os alunos precisam, Caxias, que é da inovação, precisa ter alunos preparados para o futuro. A sua parte, vereador Marcon. Vereador Scalco, quando eu li ali da caminhonete, vereador Aglásio, eu disse, não, deve ser uma brincadeira, não é possível, não, mas está escrito, é verdade, não, não é possível. Quando o senhor menciona que não tem nem PPCI em muitas escolas e estão comprando computador, que não tem nem onde ligar, que não tem nem internet, aí eu fico imaginando uma família que não tem o que comer, mas o cara vai lá e troca de iPhone. Eu não consigo entender as prioridades, são 200 crianças, a vereadora Aglásio mencionou fora da escola. Será que não seria primeiro a gente colocar todas as crianças na escola, tapar os buracos, fazer os PPCI, dar segurança, né, vereadora Aglásio, para as crianças, né, porque depois que nós morrer, nós vamos estar aqui nos 10 minutos inicial, lamentando. Todo mundo vai pedir a parte, lamentar, que o poder... Então, as prioridades, infelizmente, no setor público, elas são inversas. Mas tu sabe por que não tem PPCI e tem computador, vereador Scalco? Porque PPCI não dá voto, não dá mídia, mas os computadores dá. Está lá no pioneiro hoje. Então, as prioridades, a gente precisa delegar e botar, primeiro, todas as crianças na escola. Depois que nós tivermos todas elas na escola, aí nós vamos para o segundo passo, para o terceiro. Lá no 45º passo, a gente pensa em comprar uma caminhonete, cabine dupla, diesel 4x4. Obrigado, vereador Scalco. Obrigado, vereador Marcon. E ainda afirmo, de repente, seria muito melhor comprar vagas nas escolas particulares, que já tem estrutura pronta, já tem computador, já estão adaptadas a ensinar nossos alunos que tanto precisam de conhecimento, principalmente na área de informática. Muito obrigado, senhor presidente.